Moçando pro Vinícius. De todo o coração, da moça e do violão do fundo, poeta, poetinha, vagabundo, virado, vira mundo, vira e mexe, paga e vê que a vida não gosta de esperar. A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius é velho, saravã. Poeta, meu poeta, camarada, poeta da pesada, do pagode, do perdão, perdoa essa canção improvisada. A inspiração de todo o coração, da moça e do violão do fundo, poeta, poetinha, vagabundo, vira todos fossem iguais a você. A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius velho, saravã. A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius velho, saravã. A vida é pra valer, a vida é pra levar, Vinícius velho, saravã.